O gigafol é uma linda flor conhecida pelo seu cor amarelo forte e vibrante pelo seu olho castanho e carregado de cimentos para as novas flores. O gigafol tem como principal significado alegria a que presença o turismo, turismo e cantar da nossa marcha. Com as flores vermelas do ar e castanho, letra de Isabel Flórido, musica de extensão de Jorge Oliveira, coreografia de Isabel Flórido, competição de total de 9 a 3,3 e 3,4 e 2,10 milímetros. Um porta estandarte e cinco as flores. Padrinhos, caras do ar Flórido e a filha do Flórido. As mulheres o cantalha verde, o cantorado, o giratório da parte frontal da sala. Tudo a ver, o cantor do verde, o dorado e os giratóis ao peito. Os homens o cantalha verde, camisa, branca, com os giratóis ao peito e faça dourada. Com os colegas três ao Martins, ao Martins e com os arcos em verde e maior na comunidade do giratório, três representantes de gelatóis para os giratóis e três com os sonhos populares. Os jovens do Tens, Jorge César e a vossa senhora. Um enorme aplauso para a marcha de multidão do futebol clube. Aplausos 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 Aplausos